Episódio 2 do Minuto Revolucinário, vamos falar sobre o Liev Davidovich Bronsten, o grande Leandro Trotsky, autor do programa de transição, assim como muitas outras obras. Trotsky foi o líder do Exército Vermelho, é um historiador da Revolução Russa, de certa forma, um homem de uma oratória arrebatadora, implacável, é um dos renovadores do pensamento marxista, até que se fala em trotskismo, trotskismo. Trotsky nasceu em Ucrânia em 1879, veio até 1940, escreveu sobre arte, literatura, além dos textos marxistas. Fundou o jornal Právida e Trotsky, inicialmente, logo na juventude, já fez as leituras marxistas, participava de atos revolucionários, foi pro exílio na Sibéria, fugiu de lá, encontrou o grande Lênin em Londres e aí passou a se somar aos Mensheviks, posteriormente se uniu ao Lênin na direção da Revolução Russa com os Bolcheviks e Trotsky, essa figura emblemática, escreveu programas de transição, claro, Revolução Permanente, História da Revolução Russa, Minha Vida, uma espécie de autobiografia, literatura e revolução e muitas outras coisas, até que encontrou seu destino final lá no México, em 1940, sob as mãos de Ramon Mercadé, que estava amando o stalinista. E é isso, deixem o like, se inscrevam, ativam as notificações e valeu! E é isso, deixem o like, se inscrevam, ativam as notificações e ativam as notificações e ativam as notificações. E é isso, deixem o like, se inscrevam, ativam as notificações e ativam as notificações e ativam as notificações.